Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vim trazer para vocês esse daqui que é o mais novo lançamento da Tecna, que é o Combo Jardim à Bateria. Então na verdade nesse Combo ele acompanha tanto o aparador de grama quanto o soprador de ar e eu vou mostrar um pouco do funcionamento para vocês. Como o próprio nome diz, ele já é a bateria. Então dentro do kit ele vem aqui com essa que é uma bateria de 24 volts e 2.000 mAh. Ela é uma bateria de lítio, então diferente das baterias de cadmio, ela é muito mais leve e ela não tem aquele problema de viciar a bateria. E o desempenho dela é bem legal, eu já testei e vou mostrar para vocês aí. Esse daqui é o carregador dela, então ele vem com uma fonte aqui e você encaixa a bateria justamente aqui e demora por volta de uma hora para dar a carga completa dela. Aqui você tem um indicador de bateria, eu estou aqui com dois LEDs acesos aqui, estou na metade, que é mais para mostrar o funcionamento do equipamento para vocês. E vamos lá. Vamos começar a partir do soprador de ar. Então ele é bem leve também, depois eu passo certinho aí quantos quilos ele pesa, mas é bem leve e eu já espalhei algumas folhas aqui, vamos ver o desempenho dele, tá? Então a instalação aqui é bem prática, é só encaixar aqui a bateria nesse terminal aqui, tá vendo? E acabou. Ele já está pronto para ser utilizado. Tá? Vamos ver também. Então você pode perceber que para a folha ele é excelente, em um instante já praticamente limpou tudo, ele tem um pouco de dificuldade para soprar os galhos, mas você consegue trabalhar numa boa também. Eu limpando praticamente tudo, ele estava com dois pontos aqui de bateria e ele se manteve aqui com dois pontos de bateria, tá? Então a autonomia dessa bateria, ela é excelente. Além de ser muito leve, além de não viciar, ela tem um desempenho muito bacana, tá? Então, para o soprador o desempenho é mais ou menos esse. Bom, então com a mesma bateria que a gente utilizou lá no soprador de ar, a gente vai encaixar aqui no aparador de grama, tá? Como é que ele funciona? Primeiramente ele tem essa alça aqui que você consegue controlar o tamanho dele, tá? Então aumentou, travou, está pronto para utilizar. Ele vem com tanto a pega para você manusear quanto o botão de segurança. Então, para o equipamento funcionar, você tem que apertar esse botão e o gatilho também. E aí ele já começa a funcionar. Aqui a gente vai ter um fio de nylon de 1,6 milímetros e o carretel interno aqui tem 3 metros de comprimento. Vocês podem perceber que tem algumas estruturas aqui na barra protetora. Isso são limitadores. Então, quando você vai fazer um corte na lateral, em um canto, por exemplo, para você não quebrar o nylon, você tem esses limitadores aqui, que você consegue movimentar o aparador de grama, fazer os recortes nas laterais e ao mesmo tempo não prejudicar o nylon do equipamento. Aqui na frente é um outro limitador. Então ele limita que você ultrapasse essa barreira aqui, prejudicando o nylon do equipamento, tá? Então, conforme eu falei, essa bateria aqui de lítio, de 24 volts, ela é muito boa. O desempenho dela é excelente. É show de bola. Infelizmente, aqui em casa não tem nada de grama para cortar, mas no próximo vídeo eu vou fazer um review específico do aparador de grama, mostrando o desempenho dele na prática, tá? Então, para o aparador de grama é mais ou menos isso. Fechou, pessoal? Bom, então no vídeo deu para ver mais ou menos o desempenho desses equipamentos aí. Bateria de 24 volts aprovada, leve, prática. Soprador funciona muito bem também. E eu fico devendo para vocês, então, no próximo vídeo, tanto o funcionamento do aparador de grama, quanto o desempenho completo da bateria. Então, a gente sabe que ela demora mais ou menos uma hora para carregar, desde descarregada até completa. Mas, e utilizando o produto? Quanto tempo de autonomia a gente consegue utilizar a bateria direto, tá? Então, isso eu vou fazer agora no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Dúvidas aqui embaixo. E um forte abraço, pessoal. Valeu! E um forte abraço.